O repórter do povo não para. Nós estamos na noite desta terça-feira, dia 20, direto da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui na cidade de Tianguá. Mais um crime bárbaro na região da Serra da Ibiapaba. Desta vez o crime aconteceu na cidade de Viçosa do Ceará. E pasmem, meus amigos, mais uma vez na localidade de Oiticicas, essa região que está bastante inflamada agora nos últimos meses, já teve acidente fatal, agora recentemente teve um homicídio também por arma branca lá. E hoje, agora à noite, mais um crime de homicídio por arma branca na localidade de Oiticicas. Desta vez as informações dão conta de que um homem de 61 anos de idade, identificado como José Antônio Pereira da Costa, o José Antônio, de 61 anos de idade, estava em um bar, observando um jogo de sinuca. Informação de que ele não estaria bebendo, ele estava só lá na companhia de amigos, observando um jogo. Quando o seu desafeto, identificado aqui como Carlos Antônio dos Santos da Silva, de 25 anos de idade, chegou pelas costas, estaria embriagado, chegou com uma arma branca e efetuou vários golpes contra o corpo da vítima, do seu José Antônio, de 61 anos. A vítima foi socorrida ao hospital de Viçosa, mas não resistiu e acabou falecendo. A motivação deste crime seria uma rixa antiga entre os dois. Há informações de que, em 2019, a vítima, que é o José Antônio Pereira, teria lesionado o Carlos Antônio. Lesionou ele com um golpe na região da barriga. E aí, ele jurou vingança. Ele disse que, quando ficasse bom, ia pegar ele. E foi exatamente o que aconteceu hoje. A vítima estava de costas, quando o suspeito chegou, já partindo para cima, armado de arma branca. Diz que os cortes foram muito profundos. A gente, inclusive, recebeu a imagem. A imagem é muito forte. Não vamos trazer aí a imagem para você, porque é muito forte. Mas, infelizmente, foi um crime brutal acontecido na noite desta terça-feira, dia 20 de junho, lá na cidade de Viçosa do Ceará. O Rabecão já foi acionado para fazer a remoção do corpo e levar ao núcleo da PFOC, o IML, na cidade de Sobral. Informação extra é de que o suspeito também foi lesionado, mas há indícios de que não foi a vítima que lesionou o suspeito, porque a vítima já caiu logo. Teriam sido outras pessoas que participaram da briga na hora da confusão. Outras pessoas acabaram se metendo e aí o suspeito saiu, também lesionado, e foi trazido para o hospital daqui da cidade de Tianguá e, em seguida, será trazido à delegacia. Informações do Plantão Policial na noite desta terça-feira, informações com o Repórter do Povo, imagens de Andréia Dias, apoio Loíque Araújo, para a TV Ibiapaba. Transcrição e Legendas Pedro Negri